Música São 12 horas e 37, meio dia e 37, estabelecem amigos de gás com a gente aqui na RTV Record com o Jornal do Meio Dia que segue informando a nossa gente. Olha, a chuva forte no início do mês no Alto Vale do Itajaí deixou muitos estragos e provocou transtornos. Em Rio do Sul, o comércio calculou um prejuízo de mais de 70 milhões de reais. Pois é, Alexandre, a nossa equipe voltou à cidade para mostrar como a população tenta voltar à vida normal depois que o Rio Itajaí Assum, mais uma vez, levou o que muita gente construiu durante vários anos. A reportagem é de Maurício Catani e Alexandre de Oliveira. Quando a água não abaixa, ninguém não vai embora. Eles não deixam mesmo. A ciência social falou que quando a água não abaixar, não é para ninguém sair daqui. Se você continuar aumentando, tem que sair de casa. Com 12 metros e 20, entra dentro de casa e daí a gente tem que sair. Depois de 2011 é a primeira vez que a gente sai mesmo, porque a gente ficou preocupada com a rapidez que estava subindo a água e tal. A água do rio foi embora e a vida voltou ao normal. Só que aí mais problemas apareceram. Agora o contratempo é financeiro, que castiga os comerciantes. Hoje, conviver com isso, a gente percebe que a cada vez, como agora, que pegou uma parte do comércio, é um desafio, né? Para uma superação, né? Foi em cima de uma data muito importante, né? Nós estávamos há 10 dias da data de dia dos namorados, né? Onde é uma data forte para o comércio trabalhar. Então, realmente é bastante complicado. O seu Raul, logista há 40 anos, perdeu as contas de quantas vezes que teve que levantar a mercadoria para a água não levar embora. Um sufoco que aperta no bolso toda vez que a enchente bate na porta. Se habitua, né? Outro sai fora. Então, não tem como eu pegar a minha loja, tirar a minha loja daqui e levar para um local mais alto. É fora da área central. Então, nós temos que nos adaptar à enchente. O pessoal, assim, que já está meio comerciante, que já está, às vezes, meio atrapalhado, é muito ruim. O comércio foi o setor mais prejudicado. Os empresários de Rio do Sul amargam um prejuízo de 73 milhões de reais, contando as perdas em mercadorias, equipamentos e gastos com reformas. Bom, recuperar, que nem diz, é difícil, né? Você não recupera, que é um tempo perdido. Mas, ao longo prazo, vai se reorganizando. O povo vai voltando todo também para os comércios, né? Então, eu acho que, ao longo prazo, vai voltando e você acaba ganhando depois, né? Mas, aquela semana é totalmente perdida, que fica no dia a dia ali. 820 estabelecimentos se cadastraram no SOS Empresa. Os dados serão utilizados para o reconhecimento da situação de emergência pelo Ministério da Integração Nacional. Para colocar a casa em ordem, a Prefeitura desembolsou mais de 12 milhões de reais para a recuperação do município. E ainda presta assistência a famílias afetadas. Nesse sentido, estamos atendendo as famílias em nossa sede, mediante a demanda espontânea, e atendendo as principais necessidades, que são alimentos, roupas e alguns móveis. Porém, é preciso olhar para o futuro e pensar em soluções para minimizar os impactos dos alagamentos, como a dragagem do rio Itajaiaçu, que corta a cidade. Bem, a questão do rio, a manutenção do rio é um dever do Estado, né? Nós, enquanto município, não temos essa possibilidade de estar fazendo a limpeza ou dragagem do rio, né? Sabemos que existe a previsão de cerca de seis barragens na região, e é importantíssimo a conscientização dos prefeitos dessas cidades para com a sua população, porque, veja bem, não é só Rio do Sul beneficiado com isso. E nós estamos cobrando do Estado a questão da dragagem de cerca de 21 quilômetros do rio Itajaiaçu. A dragagem precisa de licença ambiental, ela tem um curso, nós estamos pedindo autorização para fazer o trabalho. Ainda não estamos autorizados. Assim que tivermos as licenças, nós iremos começar. E elas são importantes na nossa proteção em relação às cheias. Enquanto alternativas são pensadas para retardar os impactos, os alagamentos, quem vive aqui torce para que São Pedro não assuste mais. Porque Rio do Sul está sofrendo muito. Antes ficou de 83, 84, ficou bastante tempo sem ter, e agora dá. 2011, 2013, 2015, 2017. Então, de um em um ano, de dois em dois anos, ninguém aguenta muita coisa, não.